Olá, queridos amigos, tudo bem? Que alegria, nessa tarde, porque nós estamos filmando agora a tarde, num cenário lindo aqui na minha janela. Que maravilha, um dia fresco, acabou de cair uma chuvinha. Nós vamos agora avançar para Daniel 12, 2. No encontro anterior, nós estudamos Daniel 12, verso 1. Espero que tenha ficado claro o assunto, mostrando o momento culminante do fechamento da porta da graça, que seria quando a última joia fosse contada. E naquele momento, Jesus colocar-se-ia de pé, esmagando os seus inimigos. Nós vimos também, na anterior, a última, quando falamos de Daniel 11, 40, 45, também coisas relacionadas ao que desencadearia o fechamento da porta da graça, que seria quando o papado saísse para matar e destruir a muitos. Hoje nós vamos estudar um tema que é sumamente adventista, o tema da ressurreição especial. Na verdade, até no nosso meio, muitas pessoas desconhecem esse assunto, creem que, não sabem que ele existe, mas existirá uma ressurreição especial. E esta ressurreição será especialmente dedicada àqueles que morreram na fé da mensagem dos três anjos. Especialmente a mensagem do sábado, na verdade, como diz o Grande Conflito na página 637. Hoje nós vamos abordar esse maravilhoso tema. Então espero que vocês possam nos acompanhar. O meu nome é Silveirino Kiel, sou o fundador do IAG. Existem alguns versos nas escrituras que são bastante intrigantes. E, por exemplo, Apocalipse 1.7, Zacarias ou João 19.37, que fala sobre uma classe de pessoas que traspassaram o nosso Salvador. E esses textos dizem que estas pessoas estarão de pé para contemplá-lo em sua segunda vinda. Mas nós não podemos confundir a ressurreição de Daniel 12.2 com a ressurreição que Paulo fala. No soar da trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, num piscar de olhos todos seremos transformados, como dizem 1 Coríntios 15, etc. Aquela ali é a ressurreição geral, onde todos os santos vão ressuscitar. Apocalipse fala sobre isso também. Agora, a ressurreição de Daniel 12.2 é uma ressurreição preliminar. É uma ressurreição, como Heliumite diz, especial. Daniel 12.2 diz, Até agora não definiu se é bom ou mal, mas diz que muitos dos que estão no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eternos. Agora, olha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está vendo? Quando a Bíblia diz ressuscitarão primeiro, esses segundos que não morreram em Cristo vão ressuscitar quando? Segundo. Ou vão ressuscitar depois. Só que, quando Paulo coloca aqui, parece que seria algo assim. Ressuscita um grupo agora, e em seguida ressuscita outro grupo. Mas quando ele fala que esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os outros ressuscitarão somente daí mil anos. Então, essa ressurreição do capítulo 4, verso 16, de 1 Tessalonicenses, não é a ressurreição de Daniel 12, 2. Pois na ressurreição de Daniel 12, 2, ressuscitam ímpios e justos. Não muitos ímpios. Perdão. Não todos os ímpios. Não todos os justos. Mas muitos ímpios e muitos justos. E na ressurreição de 1 Tessalonicenses 4, 16, todos aqueles que não ressuscitarem na ressurreição de Daniel 12, 2, estarão nessa ressurreição. Adão, Noé, etc. Apocalipse 20 vai falar da ressurreição de todos os ímpios. Eu só quero que você perceba que a ressurreição de Daniel 12, 2 é uma ressurreição especial. Tessalonicenses 4, 16, 1 Tessalonicenses, é uma outra ressurreição. E aqui em Apocalipse 20, vai ter ainda uma terceira ressurreição. Apocalipse 20, verso 4, diz E vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. Estes são aqueles que fizeram parte da ressurreição de Daniel 12, 2 e de Tessalonicenses. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por mil anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os mil anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição desse versículo é a do verso 4. Esta é a primeira ressurreição. Essa parte aqui. Mas os outros não reviveram, deveria estar entre parênteses. Porque esta é a primeira ressurreição, está conectado ao verso 4. Agora o verso 6 vai estar conectado a estes mortos que ressuscitarão só depois do milênio. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Não a primeira ressurreição nesse caso de Daniel, mas a primeira ressurreição geral, de Tessalonicenses 4.16. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Então os santos vão reinar por mil anos com Cristo. E aí o capítulo 20, verso 7. E acabando os seus mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele vai ser solto da prisão? Ele estava preso de que maneira? A prisão de Satanás foi uma prisão circunstancial. Então ele vai ser ressuscitado, ele vai ser solto no sentido que haverá pessoas para ele tentar. Verso 12. E viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu até ao mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então estes ímpios, depois do milênio, vão ser ressuscitados para serem sentenciados ao juízo final. O verso 10 do capítulo 20 diz E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta comportam toda a humanidade que não foi salva. Então é que toda a humanidade que não foi salva, juntamente com Satanás e os seus anjos, serão lançados dentro de um lago com enxofre e fogo. Que coisa triste, meus irmãos. Nós devemos lutar e batalhar, como diz o texto, para fazermos parte da primeira ressurreição. A ressurreição dos justos, dos santos, não a ressurreição após o milênio. Pois os que ressuscitarem após o milênio, todos vão ressuscitar para serem sentenciados à morte. Para serem condenados à morte. Ok, então agora vamos, com estas informações em mente, que são informações altamente bíblicas, começar a confeccionar esse tecido. Primeiro nós vimos que Daniel 12, 2 diz que muitos justos e muitos injustos ressuscitarão. Quando a Bíblia diz muitos, não quer dizer que foram todos. Mas quando nós vamos para a primeira teção de licenças 4, 16, nós vamos ver que aqueles que morreram em Cristo, todos vão ressuscitar quando Jesus voltar nas nuvens do céu. E os ímpios após o milênio. Então, distintamente podemos perceber três ressurreições aqui sendo descrita na Bíblia. Agora, a questão é, por que que alguns ressuscitam na ressurreição especial e outros não? Essa é a questão. Vamos ver alguns versículos agora para avançarmos no assunto propriamente dito. Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Diz assim, Eis que vem com as nuvens, disse Jesus voltando. Que maravilhoso. Nesse versículo, está dizendo que aqueles que transpassaram a Jesus também ressuscitariam. E este texto é uma indicação direta de que? De maneira especial, aqueles que, na agonia final de Cristo, vazaram o seu lado com a lança. Mas nós vamos ver no decorrer do estudo que não seria somente aquele soldado que o feriu com a lança. Mas todos aqueles que estiveram diretamente, ou mesmo indiretamente, conectados à morte de Cristo Jesus, eles vão fazer parte desta ressurreição. Pois eles escarneceram do nosso Salvador, dizendo que ele não era o Messias. Então, estas pessoas vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Porque nós já vimos que os ímpios só ressuscitam após o milênio. Mas aqui em Daniel 12, versículo 2, diz que justos e injustos ressuscitariam. E aqui em Apocalipse 1, versículo 7, diz que aqueles que transpassaram a Jesus vão ver ele voltar. E se eles vão ver ele voltar, é porque eles já vão estar vivos. Porque se recordam, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, que é a voz de Jesus que ressuscita os mortos. Então, quando os mortos ali em Tessalonicenses saem da tumba, Jesus já vai ter voltado. Eles não vão ver Jesus voltar. Mas aqui nós estamos falando de uma classe que vai ver Jesus enromper os céus e chamar os santos da sepultura. Ou seja, estes que estiveram envolvidos na humilhação de Cristo Jesus, ressuscitam antes de ele voltar. Nós vamos ver no grande conflito daqui a pouco. para verem o conserto de paz, juntamente com os outros que vão ressuscitar. Nós vamos ver quais são. Então, eles ressuscitam para ver Jesus voltar e testemunharem de que, de fato, eles estiveram envolvidos na morte do unigênito Filho de Deus. Olhem João 19 comigo também. João 19, abri em cima. Verso 37 diz, E novamente diz outra escritura, Verão aquele a quem transpassaram. Verso 34 diz, Contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água e sangue. Isso aqui é o que transpassou Jesus. Mas nós vamos ver que não são só estes que vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Mas estes que transpassaram Jesus aqui, segundo este texto, estarão vivos para ver Jesus voltar. E Zacarias 12, 10 também vai repetir a mesma ideia. São os três lugares na Bíblia que vai aparecer de maneira clara esta ideia. Zacarias 12, 10 diz, Então esses três versículos nos indicam que estes que estiveram envolvidos na morte de Jesus, estarão vivos para ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Agora olhem comigo o livro de Mateus, Mateus capítulo 26, Jesus perante o Sinédrio. Eu quero repetir novamente a ideia. Os ímpios ressuscitam somente após o milênio, na sua totalidade, sabe? Exaú, se ele morreu perdido, né? Mas os moabitas, os filisteus, todo aquele povo, mesmo do passado, todos os ímpios ressuscitam após o milênio, com exceção destes que estiveram envolvidos na morte de Jesus. Mas assim, quando nós avaliamos esse assunto de maneira mais ampla, e entendemos que Jesus, na sua segunda vinda, quando ele dá a ordem de ressurreição, que os santos ressuscitam, não ressuscita ímpio nesse momento. Os que traspassaram Jesus já vão ter ressuscitado um pouquinho antes. Inclusive quem? Olhem aqui em Mateus 26, o verso 57 em diante, vai justamente falar sobre Jesus estando diante do Sinédrio. Todo o Sinédrio judaico. Olhem o verso 57. E os que prenderam a Jesus conduziram na casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e todos os anciãos estavam reunidos. Verso 59. Os principais sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho buscava falso testemunho contra ele. Todo o conselho judaico estava aqui. E aí Jesus fala algo significativo dentro do tema que estamos estudando. No verso 64. Aqui Jesus está falando da sua segunda vinda, quando ele vai ressuscitar todos os justos. Mas notem que quando ele se refere ao Sinédrio judaico, ele fala que todos eles veriam o Filho do Homem vindo em glória e majestade, na sua segunda vinda. Então mesmo o Sinédrio judaico vai fazer parte dessa ressurreição especial, para eles verem que eles mataram o Filho de Deus. E que quando Jesus disse essas palavras, eram palavras proféticas. Então naquele momento essa profecia vai se cumprir. Ou essa parte das escrituras vai se cumprir. Por quê? Porque quando Jesus enrompe as nuvens dos céus, essas pessoas já vão ter ressuscitado. E aí vão ver Jesus voltar e ressuscitar os justos. E eles vão morrer novamente. Então no caso dessas pessoas que estiveram envolvidas na morte de Jesus, eu espero que tenha ficado claro até aqui, dentro da visão ou da perspectiva bíblica, que haverão três ressurreições. A primeira ressuscita justos e ímpios, uma ressurreição especial, Daniel 12, 2. A segunda ressuscita somente os santos, a primeira ressurreição, 1 Tessalonicenses 4, 16. E a terceira ressuscita somente ímpios. Apocalipse 20, após mil anos. Ok? Agora eu quero lançar para vocês outra ideia. Uma ideia agora do espírito de profecia. Até o momento que nós vimos até agora, é possível que uma ou outra denominação religiosa creia dessa maneira. Tá? Mas o que nós vamos ver agora é uma situação que difere um pouco da crença comum. Porque só o Adventista do sétimo dia tem a crença de que, na ressurreição especial, ressuscitam pessoas que morreram de 1844 em diante. Pessoas que fizeram parte da proclamação da breve vinda de Cristo naqueles dias, mas que não viram Jesus voltar. Eles morreram com uma acariciada esperança. Ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Veram o conserto de paz ser feito. E não viram. Então, Deus vai honrar essas pessoas. Todos eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Todos eles vão ressuscitar para verem o conserto de paz. Então, a ressurreição especial não vai ressuscitar somente aqueles que traspassaram a Jesus, mas aqueles que estiveram envolvidos mais intimamente com a causa da verdade. Eu quero ler para vocês o texto. O Grande Conflito 637. Diz o seguinte. Abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó ressuscitam. Uns para a vida eterna e outros para o desprezo e a vergonha eterna. E aqui cita Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o conserto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua santa lei. E os que traspassaram a Jesus e zombaram e escarneceram de sua agonia. E os mais obstinados inimigos da verdade. Eu quero grifar essa parte, tá? Ó. E os mais obstinados inimigos da verdade. Aqui coloca uma segunda classe. Estão percebendo? Eu vou grifar com duas cores diferentes. Porque aqui são duas classes, ó. Aqueles que traspassaram a Jesus, ó. Aqueles que traspassaram a Jesus e zombaram e escarneceram de sua agonia. Ou seja, aqueles que estiveram envolvidos na morte de Cristo propriamente dito lá no ano 31. Assim como vimos aqui. O Sinédrio com toda a sua cúpula. Os romanos que estiveram envolvidos ali. Herodes, Pilatos. Todo aquele povo ali que estiveram envolvidos na morte de Cristo. Eles ressuscitam na ressurreição especial também, segundo esse maravilhoso texto. Agora vem. E os mais obstinados inimigos da verdade e os mais obstinados inimigos de sua verdade e povo. Ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, aqui nós vamos ver aqui algumas classes. Ressuscitam aqueles que estiveram envolvidos na proclamação da mensagem do terceiro anjo. De 44 em diante. Ressuscitam aqueles que estiveram envolvidos na morte de Jesus. Ok? Segundo. E o terceiro. Ressuscitarão também aqueles que foram severos inimigos de Deus e do seu povo. Então, por exemplo, Napoleão pode estar nessa ressurreição, porque ele escarneceu das escrituras. Na verdade, na Revolução Francesa, eles aboliram as escrituras da Constituição Francesa. Então, essas três classes vão ressuscitar. Aqueles que traspassaram Jesus e estiveram envolvidos na morte dele. Os que proclamaram a mensagem em 44 e em diante, né? E aqueles que foram acérrimos perseguidores da verdade. Então, veja bem. Desde 1844 em diante, ou seja, até hoje, todos aqueles que morreram na fé da mensagem dos três anjos, todos, eles vão ressuscitar na ressurreição especial. Então, por exemplo, digamos que o meu avô tenha sido um conhecedor dessas mensagens e morreu salvo. Ele vai ressuscitar nessa ressurreição. Mas uma pessoa que não conheceu a verdade dos três anjos, mas morreu salva. Ela não vai ressuscitar na ressurreição especial. Ela vai ressuscitar na ressurreição geral, quando Jesus já vai ter voltado nas nuvens dos céus. Estes que honraram o sábado bíblico, como diz o texto, vão ressuscitar para ver o conserto de paz que Deus vai fazer com o seu povo. Que privilégio que Deus nos dá, né? Que privilégio maravilhoso saber que Deus vai nos honrar dessa maneira. Aqueles que contemplaram tão nostalgicamente a possibilidade de ver Jesus voltar nos seus dias e morreram, desceram à sepultura, podem ficar tranquilos. Estes vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Ah, mas Miller vai? Não, Miller não vai, porque Miller rezeitou a mensagem do terceiro anjo e do segundo. Na verdade, ele não aceitou. A irmã White diz no primeiro dos escritos, na página 257, diz o seguinte, de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e os mandamentos de Deus e que ele se inclinasse para a luz do céu. Esses homens elaboravam planos para afastar-lhe a mente. Uma influência humana foi exercida para conservá-lo em trevas e reter sua influência entre os que se opunham à verdade. Finalmente, Guilherme Miller levantou a sua voz contra a verdade do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado o seu grande desapontamento e lançado energia e restaurado as suas forças. Então, ele rejeitou a mensagem. Mas Deus não imputou isso como pecado, porque ele já estava envelhecido. Continuando. Ele se apoiou na humana sabedoria em vez de na sabedoria divina. Mas, quebrantado por ardos labores na causa do evangelho do seu mestre e pela idade não foi, então, responsabilizado por seus pecados. Deus permitiu cair sobre milho o poder do sono, o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Então, Deus permitiu que ele descesse à sepultura, mas o final do texto diz, Anjos vigiam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Então, estão vendo? Até aqui, vou até grifar essa parte aqui. Da última trombeta. Então, na verdade, Miller não ressuscita na ressurreição especial. Ele ressuscita ao soar da trombeta, porque ele não aceitou a mensagem. Então, todos aqueles que morreram sem aceitar a mensagem, mas se salvaram, eles não fazem parte da ressurreição especial. Todos aqueles que aceitaram a mensagem e se salvaram, e se salvarão, aqueles que morrerão ainda, vão fazer parte da ressurreição especial. Esta é a ressurreição que Daniel menciona aqui em Daniel 12, 2. Então, Daniel 12, 1, fechamento da porta da graça e as pragas começam a cair, e a ressurreição especial. Agora, só quero responder mais uma pergunta para fechar a ideia. Quando acontece a ressurreição especial? Alguns dizem que acontece na sexta praga. Bom, eu não sei onde tiraram essa ideia, mas muitas pessoas já falaram comigo que creem que a ressurreição especial acontece em um hiato que existe entre a sexta e a sétima praga. Bom, eu gostaria de avaliar isso com vocês. Eu creio que a ressurreição especial acontece no fim dar da sétima praga. E aí sim acontecem os eventos que nós vimos. O conserto de paz, a lei vai aparecer no céu, o sábado ali em destaque, para que aqueles que foram acérrimos perseguidores da verdade vejam que o sábado é um dia bíblico. Ok? Vamos agora para Apocalipse para ver quando eles ressuscitariam. Quando os da ressurreição especial saem da sepultura. Apocalipse 3, versículo 10, diz o seguinte Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Bom, esse texto justamente fala sobre a igreja de Filadélfia, amor fraternal, e teve o seu período de vigência no cenário profético de 1833 com os ativos trabalhos públicos de Miller até 1844 com o início do período ou a fase seguinte da igreja, Laodiceia. Agora, o texto diz que aqueles que estiveram engajados na proclamação da mensagem do primeiro e segundo anjo, de maneira mais especial, mas muitos destes de Filadélfia proclamaram a mensagem do terceiro anjo também, que seguiram vivos após 1844. Poderíamos mencionar uma lista grande. Tiago White, Ellen White, José Bates e muitos outros. Muitos outros seguiram proclamando a mensagem do advento além de 1844. Ok, agora o que eu quero salientar aqui é o seguinte. O verso 10 diz que estas pessoas seriam livradas da hora da tentação. E para eu saber quando será a ressurreição especial, pois muitos destes farão parte da ressurreição especial, eu preciso identificar na palavra de Deus o que seria esta hora da tentação. E o grande conflito deixa claro o que seria esta hora da tentação. O grande conflito 619 nos diz o seguinte. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam para destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então aqui, os santos vão estar clamando com medo de serem destruídos pelas pragas. Então, quando Deus diz, e então se cumprirá a promessa, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, ele está citando Apocalipse 3.10, a hora da tentação que há de vir a todo mundo são as pragas. São as pragas. Então, quando eu leio aqui em Apocalipse 3.10, onde diz que eles seriam guardados da hora da tentação, a Bíblia está me dizendo que eles não passariam pelas pragas. Ou seja, todos aqueles que morreram naqueles dias, os que compuseram a igreja de Filadélfia, não passariam pelas pragas. Ou seja, seriam guardados da hora da tentação. Então, naturalmente, eles não poderiam ressuscitar na sexta praga, ou entre a sexta e a sétima, porque eles passariam pela hora da tentação. Assim como o 144 mil vão está passando pela hora da tentação. Então, naturalmente, eles teriam que ressuscitar após a sétima praga para se cumprir essa parte das escrituras, que eles, então, não sofreriam o período da hora da tentação. Este assunto vai ser mais amplamente abordado quando nós começarmos a gravar a playlist de Apocalipse. Nós já estamos concluindo, Daniel, e, assim que concluir, vamos começar a gravar Apocalipse, verso por verso também. Então, você pode acompanhar o seminário de Daniel até aqui. Se Deus quiser, é muito rápido, já vai ter sido concluído. Então, você vai ter todo o material disponível. E aí nós vamos começar, então, a gravar o Apocalipse. E breve, espero que o Senhor nos dê a graça de ter esse material todo disponível para vocês. Então, é a hora da tentação. uma referência às sete pragas, o período de angústia. Se eles seriam poupados, é porque eles não estariam vivos nesse período. Ok? Então, quando é que aconteceria a ressurreição? Doce da ressurreição especial? Imediatamente após a última praga. Ou seja, ao fim da sétima praga, esses justos e estes ímpios ressuscitam para ver o conserto de paz feito entre Deus e os seus fiéis que observaram a sua santa lei. E vai ser acompanhado e testemunhado por todos aqueles que escarneceram da verdade, escarneceram de Cristo e perseguiram os santos e fiéis de Deus. Nesse momento, eles vão ver que, de fato, os santos tinham razão ao darem a sua vida para observarem e santificarem o sábado. Nós vamos concluir nesse momento, então, porque senão ficaria muito longo o estudo. Nós vamos avançar agora ainda com mais outros temas para concluir da Niel 12. Mas eu queria dedicar um tema somente para falar sobre a ressurreição especial. A ressurreição especial tem até outros lugares que falam sobre ela. Vou mencionar pra vocês que eu tenho aqui anotado. O livro Eventos Finais na página 271 vai falar sobre a ressurreição especial. O livro Mensagens Escolhidas volume 2, 263 e os primeiros escritos na página 285 vai lançar mais luz sobre aquilo que nós falamos aqui quanto à ressurreição especial. Ok? Então, agradecemos uma vez mais pelo privilégio que vocês nos concedem e pedimos que continuem a compartilhar os nossos vídeos. É uma ajuda extraordinária. Também, se vocês puderem se inscrever no nosso canal, porque quanto mais pessoas inscritas, mais vai dar destaque aos vídeos e eles vão aparecer nas primeiras pesquisas. Então, até o nosso próximo encontro e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. de cada um. Legenda Adriana Zanotto